Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar apresentando para vocês aqui uma variedade de beijo que se parece muito com o beijo americano, mas esse carinha aqui, galera, ele tem pintas. Ele é o beijo africano. Postam nos comentários aí para mim, se você já conhece a espécie. Tem outras variedades dela, vou mostrar para vocês aqui mais para frente no vídeo. Tem um que eu gosto de ter um pouco mais. É uma planta super linda, maravilhosa. O beijo africano é mais resistente, mais forte do que o beijo americano, sabe? Essa variedade africana é mais resistente do que a americana comum que a gente conhece, com várias cores. Esse cara aqui tem essa espécie, tem ele também laranja e tem um outro que é um tanto mais rosa, até muito mais bonito. Aí possa para mim, se vocês já conheciam, se quiser que a gente faça o vídeo de como é feita essa mudinha, que ela é produzida aqui em casa, depois de apanhar bastante a gente pegou o jeito, depois do auxílio profissional, né? E se você quiser estar aprendendo, você deixar o seu comentário aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para quando eu fizer o vídeo no YouTube te mandar a notificação, você estar acompanhando, é super fácil. O detalhe particular dessa espécie, galera, é que ela é de sol, quanto mais sol, melhor para essa variedade. O beijo americano também tem umas espécies que são de sol, algumas de sombra, algumas de sol. O africano não, são todas as espécies deles que são de sol. De forma que eu mencionei, são menos variedades também, mas eles são belíssimos demais, tem duas cores na mesma flor. Daí ele se apresenta também nessa variedade, ó, que é um cor-de-rosa ali com um branco, né? Super maravilhoso também. Na verdade eu até gosto mais dessa espécie aqui. É super, super lindo mesmo. Todos eles são, né? Aqui eles lado a lado, ó, para vocês entenderem, ó, o laranja ali, a florzinha que eu peguei, está quase sem as manchas. O cor-de-rosa e o outro que é um mais alaranjado, assim. Posta aí nos comentários qual que é a variedade que você mais gostou. Todas elas são belíssimas, mas a gente sempre tem uma preferência, de verdade. E a minha vocês já sabem qual é. Tá bom. Tá bom.